Fala galera, firmeza, Chapacas aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Galera, é o seguinte, tô falando baixinho porque o véio tá ali, demorou mano, meta de 6 mil likes aqui nesse vídeo, galera, me segue no Instagram se você não me segue aí, não tá me seguindo ainda né mano, link do Instagram tá aqui na descrição, mano, aqui embaixo aqui, tá ligado? E também tamo com aquela metinha marota no canal do Anted né mano, de mil e mil inscritos vai tá liberando o Vida do Crime e quando bater a meta de 30 mil inscritos no canal dele, ele vai liberar a Vida do Crime todos os dias, beleza? Então link na descrição, fechou? Vambora rapaz, cara eu não quero acordar o véio aqui ó, não sei o que ele arruma que ele fica dormindo aqui nesse tapete aqui mano aí, mete o louco mano, vamos ali rapidão família, que eu quero fazer uma surpresinha mano, vou levar o véio pro interior mano, cadê o chapinha? Agora já pode falar melhorzinho né? Ô chapinha, cadê esse Zé Ruela meu irmão? Deixa eu ver se tá aqui no banheiro, também não tá não hein mano? Caraca, chapinha mete o louco malandro, não sei onde ele tá, a bunda não tá aqui, tá ligado? Olha lá, tem ninguém nessa casa meu irmão? Ô chapinha, o que você tá arrumando aí fio? É não? Achei que você tava no seu... Fala baixo aí que o véio tá dormindo rapaz. Opa! E aí? Achei que você tava... que você tava ali no seu quarto mano? Ah não, tá tomando café. Ô é o seguinte mano, eu tô com mais ideia aqui, tá ligado? De nós alugar um... Um lugarzinho lá no interior e levar o véio, tá ligado? Opa, vambora! Não é que você tá com o olho aberto ou fechado mano, você mete o louco hein? É? É mano, nós tá tentando inventar moda aí. Ah, você tá tentando inventar moda, tá certo. É mesmo? É o seguinte mano, eu tava vendo um LX, tem um cara alugando... Alugando uma casa lá no interior mano, perto da cachoeira. Praticamente tipo assim, praticamente é do lado da cachoeira. A cachoeira fica tipo... é o quintal da casa, tá ligado? Cara, aí meu irmão. E aí tá... Entrou o churrascão lá e pá. Então, ele tava cobrando acho que 3 mil reais mano, eu acho, o aluguel pra passar 2 dias mano. É carinho né mano, mas porra... É mano. Eu tô querendo levar o véio lá mano, o que você acha? Opa, vambora? Vambora conversar com o maluco? Depois eu não rachei alguma coisa. Vambora, vambora. Vambora, vambora conversar com o cara, ver se ele faz um preço bacana pra nós, tá ligado? Daquele jeito. Entra no brabo aí meu irmão. Aí mano. Mano, eu acho que o véio vai gostar, tá ligado? Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. Ah, o véio gosta de pescar né? Gosta. Depois tem uns peixinhos lá. Tô vendo você dançando aí véio, com o timo somzinho também do rádio ó. É então mano. É um rockzinho de leve isso aqui, tá ligado véio? Aquele somzinho bacana. É, rockzão eu adoro. Nossa, aqui ó, o carro rebaixado é foda aí. Batindo no braúco, tá vendo? Tô vendo mesmo, tô sentindo aqui né? Você é louco, essa escala não... Vamos, acelera aí. Vai motorzão, vai. Olha só. É subidão né véio, tá patinando, olha aqui. Aí, agora pegou a velocidade meu irmão. Passar aqui no amarelo mesmo, tá de boa. Ó, pelo GPS lá que eu tinha visto, é que agora eu não ativei o GPS né? Mas era pra esse lado aqui mano. Tenta puxar no GPS pra você ver pra mim que lado que é, mano, certinho. Eu vi mesmo. Dá um jeitinho de ver aí mano, André. Deixa eu virar aqui pra cá. Aí, meu irmão. É, vira esquerda aí. Esquerda? Direita. Direita de novo? É. Aí, meu irmão. Vai só seguir. Aí vai reto. É. Consegui, só segui. Ó, eu acho que vai ser muito foda a gente viajar pra lá mano. Eu quero viajar com o civicão, tá ligado? Pode ir pra. Nossa, mas vai dar até a voz de ninguém né? Ah, talvez não né mano. É que a maioria é chão né? É então. É estradona braba mesmo assim, estrada reta. Vai pra onde? Direita ou esquerda? Aí pega a direita. É, mas direita. Você falou depois que eu passei pô. Ah, aí meu irmão. Eu tava lá atrás ainda. Aí, aqui ó. Vira aqui ó. Aí. Vê certinho aí. Vê se tá indo certo aí mano. Vem, vem. Vai ter que fazer a volta né? Peguei ó. Tá aí ó, tá aí. É aqui? Essa casa aqui eu acho. É. Será mano? É o número meia-meia né? Uai, não sei. Deixa eu ver. Você falou que era pra virar lá embaixo pô? Ó, tem um homem ali mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Agora não sei se é aqui não hein véi. Ô chapinha. Você tá fazendo a gente tirar na casa errada mano. Caralho, vamos falar com o cara ali. Vamos lá cortar com ele. Opa. Opa, tudo bom? Ô parceiro, deixa eu te perguntar mano. Tem um cara que tá alugando uma casa lá no interior mano. Eu não sei onde que fica. Você poderia me informar mano? É mesmo. Ô rapaz, sou eu mesmo? Ai, vou. Ai que beleza aí mano. É você? Achei que o GPS tinha marcado errado ali mano. Ou então cara, eu queria alugar a casa lá por dois dias né mano. Você falou lá que era três mil reais, dois dias e tal. Isso, isso. Tem como você alugar? Tem rapaz. Opa, aí sim. Tem como então você alugar pra nós aí mano? Tem pô. Opa, então pega a papelada aí. Ô chapinha, pega o dinheiro que tá ali no porta-luva mano. Pega lá. Beleza. Tá no porta-luva lá. Então rapaz, mas você vai com esse carro aí? Vou, vou. Com o meu carro aí mano. Algum problema? Não, é porque a estrada de terra lá, sabe? Aí se tiver chovido e tal. Acho que esse carro aí não vai passar não hein. É, não achou dinheiro não meu irmão. É que ele é suspensão a ar, só que ele não levanta muito né mano. Não achou dinheiro não? Tá no porta-luva meu irmão. Pega aí ó. É pneu liso aí rapaz? O pneu não, é pneu perfil baixo né mano. Pneu liso não. Assim, é pneu liso porque é pra carro andar na rua né. No asfalto, não andar em terra né mano. É, eu sei. Caramba, mas aí como que a gente vai mano? Não vai passar lá não hein. Caralho, mas e aí? A gente vai como caramba? Eu tenho fusca mano, será que serve? Ó, fusca é bom né mano, só que eu também acho que não aguenta não hein. Caralho. Vou me dar uma mijadinha, tem banheiro aí meu irmão? Tem rapaz, lá atrás lá ó. Beleza, já voltei rapaz. Vai lá, pega o dinheiro meu irmão. Peguei. Então vai lá, traz o dinheiro de volta aí rapaz. Nem pra dar pro maluco, fechar a porta aqui. Caralho parceiro, então você me recomenda o que mano? Então rapaz, deixa eu ver aqui. Só não tem mais nenhum carro, além do fusca. Não, não, eu tenho o Monza, só que o Monza era também uma fita rebaixado. Deixa eu ver, tem o Massaveiro, também é de asfalto. É, não vai dar não. Ih rapaz, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho esse carro ali ó. Nossa, tratorzão hein velho, tamanho de pneu essa criança aqui. 4x4 né, tô vendo esse cardanzão brabo aqui, vai isso ó. Por 500 reais eu te alugo ele rapaz. Por mais 500 reais mano? É. Caralho, é um Fordzão brabo tiozão, vai vendo família. Hum, deixa eu pensar, deixa eu trouxe o dinheiro aqui mano, mais 500 reais. Vai dar 3 e 500. Ô chapinha, pega mais 500 reais ali ó. Mais 500? É, pega lá no carro mais 500. Aí mano. Por que esse carro aí passa tranquilo, sabe rapaz? É, porque pela altura dele né, os pneuzão também né mano, pode pá. É rapaz, lá tem muita pedra, muita coisa, você ia acabar com o seu carro. É, eu entendo. Ô chapinha aí ó, aí ó, 3 e 500 aí parceiro. Aí ó. Aí. Caramba, eu tenho que alugar né família, fazer o que né mano, se eu quiser ir lá pra onde eu quero ir, tem que ir com essa criança aqui meu irmão. É, mas que é mais 500 mano. É o que? Mais 500 pra poder alugar isso daqui ó. Ah, alugou? É, aluguei isso aí mano, daquele pico, tá ligado? Caralho meu irmão. Nossa. Essa da cachoeira, e ele tinha uma outra no, no, no interior lá, em cima de uma, perto de uma montanha velho, agora eu não sei qual que eu vou aí mano. Aí dá pra escolher qual é a casa? Dá pra escolher uma das duas casas pra ir aí mano. Dá pra nós ir nas duas lá, pra ver né? É, vamos nas duas né, como a gente vai levar o véio, o véio escolhe. Ô parceiro, eu vou nas duas casas lá que você tinha anunciado. Beleza. Eu vou nas duas casas que você anunciou lá, viu mano? Aí eu vou ver qual que o meu pai vai gostar, tá ligado? Pra não poder passar o dia. Só assinar aí que você tá se responsável dizendo pelo carro aí, pela casa lá. Beleza, tudo certinho, já assinei. Qualquer destruição da casa lá vai tá tendo um ato tendo seu nome, tudo bem? Beleza, não, sempre o mesmo parceiro, tudo no esquema. Vambora então. Você fica aqui, tudo certo? Tudo certo? Beleza parceiro. Eu falo o seu nome mesmo, velho, que eu nem sei o seu nome. É, sou o José. José, beleza, sou o José. Isso. Ô chapinha, vai com o meu cívico lá que eu vou levar a carangueira do maluco aqui. Beleza, vamos lá. Caralho família, tamanho da criança hein. Valeu aí, boa estadia lá. Valeu, obrigado hein mano. Agora ela tem que escolher né galera, qual das duas a gente vai ficar né. Ela tem que levar o velho né mano. Olha só mano, tamanho dessa criança velho, cê é louco. É uma Ford XLT velho. Tá ali no painel XLT. E o bagulho é alto hein, falar pra tu velho. É isso aqui mano. Olha só mano, tô sentindo dentro de um trator cara. Alto pra caramba mano. Deixa eu esperar o chapinha virar ali pra gente poder partir também né mano. Olha só. E a suspensão do bagulho, faz barulho hein. Olha. Quem é, quem é, quem é. Nossa, chapinha passando um buraco velho. Olha aquilo ali. Ô meu irmão. Vou cozinar pra ele poder devagar se fizer roela mano. Vai devagar aí rapaz. Deixa eu ligar o Bluetooth aqui. Cadê o Bluetooth aqui mano, pera aí. Olha o buraco aqui. Ô, tá sentindo aí chapinha. Vai devagar aí malandro. Tô vendo você arrancando o asfalto aí com o bagulho mano. É uma lixa isso aqui meu irmão. Caramba tizão. E aí, vai devagarzinho com meu carro hein. Eu vou vir aqui ó. Esse aqui é só estragar o assoalho dele pô. Aí malandro. Vambora, vamos lá pra casa do velho mano. Ver se ele já acordou, tá ligado? Aí família, tamo chegando aqui na casa do velho. Vamos ver se ele já tá acordado aquele maluco. Pra não poder partir. Ô chapinha, põe lá na garagem mano. Beleza. Aí, para o bagulho certinho aqui malandro, aí. Rapaz. Vamos ver se ele vai acordar pra não poder partir. Vamos lá, vamos lá acordar ele. Se ele estiver dormindo mano. Pega o extintor. Vou chapar. Extintor eu não tô com o extintor aqui não. Só se você pegar aí mano. Eu vou lá pegar um. Pega lá, pega lá, pega lá. Esse maluco já acordou pra não poder partir, tá ligado? Já curte. Olha os quadros que ele coloca. Vai aqui. Você tá louco mano. Essa daqui é uma história bacana isso daqui mano. Daqui é da hora demais. Só os quadros cabulosos. Vai e curte né mano. Vai e curte. Olha aqui é de Londres esse pai ainda. Deixa eu ver aqui. A gente vai chegar mais perto. Esse pai é Londres daqui mano. Da hora mano. É o relógio acho que é o Big Ben né. Uma coisa assim mano. Ih, tá dormindo ainda. Ô chapinha. Opa. Ih, tá dormindo lá meu irmão. Chega aí, chega aí. Tá dormindo? Tá dormindo lá. Olha lá. Ih, tá meu. Uxi. Vai, vai. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Acorde, velho. Vai meu irmão. Vai meu irmão. Ô meu irmão. Ixi. Desmaiou hein mano. Caralho. Tenta acordar ele aí. Que eu vou lá pegar outro bagulho. Pera aí mano. Beleza. Acorde esse maluco. Deixa eu ver se eu acho alguma água aqui. Pra poder jogar na cara dele, tá ligado? Cadê, cadê? Foda que eu não vou ter nada de água aqui pra jogar no cinza ruela mano. Caralho, tô bonitão hein filho. Vai vendo. Cê é louco. Ô chapinha, eu não tô achando nada não véi. Ih meu irmão, velho. Tá sonando um bútil. Será mano? É meu irmão. Não. Vai ali dentro do lado. Dá um jeito de acordar ele véi. Ai, cadê ele mano? Aí. Nossa, que que é isso meu irmão? Ih, sai, sai chapinha. Abre aí. Filho da... Sai daí chapinha filho da... Vem cá te desgramado. Caralho. Toma seu maluco. Eu falo e fico a... Toma aí. Vai cair. Ai, ai, ai. Calma aí véi. Calma aí meu irmão. É maluco rapaz. Que cê tá arrumando véi? Jogando coisa em mim ali rapaz. Eu tô dormindo ali rapaz. Eu sou viado. Ainda bem que cê tinha que ter morrido cair na escada aí o seu Zé Roela. Ai viado. Fica prendendo a porcaria da porta ladrão. Se ferrar mano. Nossa mano. Ô véi, foi o chapinha que jogou o bagulho no ceno. Foi eu não mano. Ah, foi o chapinha. Então acho que eu não tô ouvindo você falar. É, joga nele, joga nele. Tá me tirando. Não, mas eu não joguei. Quem jogou foi ele, não eu. Entendeu? Eu fiquei sem nada meu irmão. Por que cê tava dormindo lá? Parecendo que cê tava morto véi. Eu gosto de dormir no chão. Pra pegar a coluna esticada, entendeu? Ó, é o seguinte. Nós vamos descer ali pra comprar a nossa roupa ali, véi. Comprar roupa o que? Tá pensando que eu tô cagando dinheiro? Vem logo. Vamos lá comprar a nossa roupa que eu tô bancando. Vambora. Vai ficar um café tão com essas roupas aí mesmo. É, tá parecendo um maluco véi. Ó, melhor se pôr a touca. Cê tá feio pra caralho hein chapinha. Olha só. Morra né mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Parece o meu ovo esquenta. Ó véi, dá um grau ali ó. Que isso? Mas que troço feio demais rapaz. Mas cê não tá reclamando que eu fico na minha casa rebaixada? Aí eu peguei um desse aí ó. Meu Deus do céu rapaz. Olha isso aqui. Gostou ou não gostou? Gostei não? Gostou sim. Vambora meu irmão. E aí vambora chapinha? Vambora, vambora. Vamos lá comprar a sua. Chapinha vai lá atrás mano. Ih, vai na mala hein champinha. Ih, vai na mala isso aí filho. Entra aí. Aí. Ladrão. Subiu aí chapinha. Vai meu irmão. Beleza, vamos partir então. Tá na mala. Tá na mala lá véi. Ele vai junto com as malas. Véi, é o seguinte mano. Eu não falei pra você ainda. Mas a gente vai passar dois dias fora meu irmão. Não, não, não. Vamos, vamos sim. Posso não, não. Posso não. Já tá aqui dentro do carro, você pode sim meu irmão. Não, não, não. Já pode, eu apertar aqui. Travei as portas, você não pode descer. Ih rapaz. Olha como que ele é morto, tá vendo? Tu vai ter que parar pra eu comprar roupa né? Eu corro. Não corre não que eu te dou um pedala robinha e se desmaiar, tá ligado? Ô porra, esse sim cara. Eu tenho muita coisa pra resolver. Eu posso ficar dois dias batendo perna não. Não, você vai passar um dia diferenciado né porra. Amanhã a gente vai embora então. Devagar aí meu irmão. Devagar o que chapinha? Segura aí mano. Caralho. Segura aí ninguém chega. Segura aí rapaz. Oxi. Deixa eu lembrar velho. Tem um lugarzinho que aluga uma roupa bacana. Aluga, vende né? Faz tudo esses tipos aí velho. Deixa eu cortar pra esse lado aqui. Que é pra cá se eu não me engano velho. E aí velho, eu aluguei uma casa mano, lá no interior. Só que é dois tipos de casa mano. Ou é uma, tem uma na cachoeira e tem uma na montanha velho. Aí você vai escolher, tá ligado? Não gosto de cachoeira nem de montanha. Não gosto. E quem não gosta o que velho? Vai gostar sim rapaz. Mas sim, você nasceu lá no mato rapaz. Agora você vai falar que não gosta? Por isso mesmo rapaz. Já nasci no mato. Pra que eu vou me esconder lá? Tá tirando rapaz. Vamos lá comprar esse barco de roupa aí. Todo dia eu vou pro cabaré. Que cabaré aqui meu irmão? Tá tirando? Só faltava querer comprar cabaré agora. Certo aqui no meio que vai. Tô pensando mesmo. Ih, sai fora velho. Ninguém compra aqui cabaré não rapaz. Já tá no estilo né mano? É, virar cafetão de puta porra. Não, não, não. É ali, é minha oficina. Não vai trabalhar não. É pra curtir o bagulho. Hoje é feriado irmão. Feriado o que rapaz? É feriado rapaz. Não, é feriado. É verdade. Hoje não é feriado não. Foi ontem. Aí gente, ela tá chegando hein mano. É esse mano? Comprar as roupinhas de banho né velho. Valeu roupinha, obrigado por essa chave de fenda. Me ajudou bastante. Chave de fenda pra ti. Ô velho, ô velho. Eita. É filha da mãe viu mano. Aí ó. Caralho. Ai. Cadê esse maluco? Ô meu irmão, volta aí rapaz. Ô velho. Ô velho, vou chamar sua mãe. Você continua correndo hein mano. Ai, ai. Ai. Vou chamar sua mãe hein velho. Vou chamar sua mãe. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá tirando. Você tá ligado? Minha mãe já morreu. Morreu. Tá me tirando? Ô velho, ô chapinha. Ô velho. Ô velho, é tão desnorteado. Você fala que vai chamar a mãe dele e já para, tá ligado? Fala que não vai poder me chamar. É velho. Você é louco? Chega aí meu irmão. Vamos comprar umas roupinhas de bairro ali ô meu irmão. Vamos ver se o cara tá aqui galera. Pode comprar umas roupinhas de banho, tá ligado? As roupinhas de... Passar tipo na praia. Roupinha de banho é? É uai. Nunca teve roupinha de banho não? Não sou macho tão banho pelado. E aí parceiro firmeza? Opa, e aí? Beleza meu irmão? Beleza? Não tá precisando de umas roupas aí diferenciadas, tá ligado? Tá tendo aí? Ah, tô tendo aqui. Acabou de chegar o estoque aqui. Pode pá, cadê? Rapaz aí tem voz de menina, hein? Também tem. Eu tô achando, hein velho. É a voz da menina que eu peguei meu irmão. Acho que eu... Vamos ver essa roupinha bacana que tem aqui pra nós pegar. É aqui velho, tem umas roupas legais aqui ó. Vem cá, pega aqui ó. Não quero roupa nenhuma não. Vai logo meu irmão. Pega um boné aí ó. Pode tirar essa roupa aí velho. Essa roupa de frio é do caralho. Eu vou com essa roupa aqui de gigololo. Pegar essa peita aqui também, mano. Deixa eu pegar aqui e vou me trocar, mano. Aí meu irmão, coloquei uma roupinha simples. Que bagaça é essa aí meu irmão? O que você tá arrumando, velho? Esses pés de pato aí, mano. O que você tá arrumando? Eu tô com o clima da montanha, tá ligado? Com o pé de pato. Legalize, pé de pato pra nadar na cachoeira. E a primeira casa que a gente vai nem é na montanha, rapaz. É na cachoeira, meu irmão. É, meu irmão. Então, pé de pato. Ah, dá licença. Deixa eu me ver aqui na bagaça aqui. Dá licença. Você sabe de nada que eu andar aqui. Ah, ladrão, ó. Bermudinha, chinelão. Aí sim. Ó, parceiro. Tudo certo aí, mano? Oba, tudo certinho. Beleza. Já pagou lá, né, chapinha? Já, mano? Beleza, então. Vambora. Vambora, velho. Vambora, vambora. O que é que é isso aí, meu irmão? Se eu andar com esses pés de pato aqui, mano. Mano, eu mando esse colocar agora, mano. É pra você só testar e meter seu chinelo ou tênis, sei lá. Se agora você quer andar com o bagulho. Tá arrumando, rapaz? Eu sou um pato. Um pato o quê, meu irmão? Ai. Ai. Que jipão do caralho esse trator aqui, mano. Não é que nem uma caminhonete. É um trator, mano. Entrou aí, chapinha. Na moral. Tá aí, né? Na moral. O quê? Pera aí. Onde você vai, meu irmão? Vou ter que ajeitar aqui que eu... Pera, eu vou ver um negócio aqui. O que esse véio tá arrumando, mano? Ixi, meu irmão. O que ele tá arrumando, chapinha? Dois reais. Dois reais. Ô, véio. Dois reais? Você vai fazer com dois reais, mano? Eu vou comprar um chiclete. Ô, meu Deus do céu, véio. Se quiser dois reais, eu te dou dois reais aqui, véio. Eu tenho dois reais aqui na carteira. Não vou te dar, não. Dois reais é dinheiro, tá ligado? Então não reclama quando eu achar dois reais. Ah, tá chegando, rapaz. Ah, mas se você fazer eu parar o carro... Pra poder pegar dois reais. É lógico. Como é que eu vou pegar dois reais com o carro andando hoje? Não pega, meu irmão. Não, tá maluco? Se fosse cinquenta reais, dez reais, sei lá, mano. Agora dois reais, pô. Rapaz, a lei vinte e quatro, artigo sete meia dois, diz... Nunca deixar dinheiro no chão, entendeu? Caralho. E por que não pode deixar dinheiro no chão? O que acontece? É crime. Que crime aqui, rapaz? Eu sabia não, rapaz. Crime de deixar dinheiro no chão? É, rapaz. Você destruir o dinheiro já é crime. Muito mais deixar no chão. O dinheiro é meu, uai. É, mas é crime. Não, crime nada. Sabia não? Eu pego o dinheiro e rasgo ele e jogo fora. É crime. Tu pode ser preso por rasgar dinheiro. Procura só. Hum, não dá a ver, mano. Viadares daí, né, véi? Né? Ah, ganha mesmo. Se o dinheiro é seu, você... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, mano? Ih, deu merda, hein? Cadê a chapinha? Deu merda aí. Tá bem no cantinho, né? Consegui te ver, rapaz. Oxo. Ó. Eita, meu irmão. E que deu com o velho agora? O que foi, velho? O que aconteceu, mano? Um e cinquenta. Ah, velho. Na próxima vez eu mandar eu parar, eu passo o carro por cima de você, tá ligado? Mano, um e cinquenta aqui. Esse carro gosta de combustível por segundo, meu irmão. Meu Deus, eu tô rico. Só de eu parar ali pra poder pegar essa um e cinquenta já foi três reais. Três reais, né, velho? Vai, já. Dá pra pagar uma coxinha ali na estrada. Dá uns três e cinquenta aí pra poder pagar o combustível. Dá aí. Não, não. Tá maluco. Não, o quê? Vamos partir lá pro bagulho, mano. Bora, meu irmão. Aí, velho. Tamo chegando aqui, meu irmão. É aqui, ó. Peraí, 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 peraí. O que foi? Não, não. Quero, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eita. Olha esse velho maluco, mano. Ele teve sorte, já, porque eu parei, mano. Olha, já, você tá bem no cantinho e não conseguiu nem te ver, mano. Você tá atrás do meu banco, né, velho? Filha da mãe, não conseguiu nem ver você, velho. É que não tem banco aí atrás, né, mano? É, meu irmão. Tô com a bunda do olho daqui. O que esse velho tá arrumando? Vou ter que estacionar aqui no cantinho, velho. Peraí. Ó, o velho pôr na água. Vamos, velho. É aí, meu irmão. Nossa, peraí, deixa eu ver o que tá arrumando, velho. Ai. Ai, rapaz, mano. O que esse velho tá arrumando, meu irmão? Tá de sacanagem. Olha lá, velho. Caralho. Ô, chapinha, cadê você, chapinha? Cadê você, mano? Ah, mas que eu vou descer. Ah, você vai descer aí, descer aí. Caralho, mano. Ô, velho. Ai. Oi. Cadê você, rapaz? E eu? O que você foi fazer lá, meu irmão? Ai, 50 centavos que eu vi lá na água, lá. Como você tá me enxergando esse bagulho, velho? Como que ele tá enxergando, chapinha? Me explica isso, mano. Não, mano. Passa esse óculos aí, tio. Caralho, mano. O óculos nem enxerga dele. Ó, na próxima vez que você pular do carro, eu vou meter o pé e deixar você sozinho aqui, hein? Tô avisando, hein? Ah, não tô nem aí. Ninguém mandou você me chamar. Eu queria estar em casa jogando... Eu era o truque. Free Fire. Você ia falar Free Fire. Free Fire, truque. Eu não vou de caminhão e mato as pessoas. Eu comecei a jogar esse Free Fire aí, mano. Tô viciadão, velho. Meu recorde foi matar 14, maluco, velho. Matei 44. Mentira, mentira. Matei sim, velho. Você não sabe nem jogar. Matei. Nem sabe jogar, fião. Eu que inventei esse jogo. Ah, inventei esse jenga. Eu que inventei. Você inventou tudo, né, mano? Claro que eu inventei, rapaz. Você inventou a suspensão lá. Eu inventei tudo. Inventou lá. Você inventou a mentira também, né, o mentiroso? Também. Olha lá. Mentiroso pra caralho, mano. Ah, não é? Tá de sacanagem. Aí, velho. Estamos chegando aqui perto desse pontilhão aqui do trem, ó. Mentira, né? Mas é o fim do mundo isso aqui, meu irmão? Não, aqui é o fim do mundo, velho. Fim do mundo, meu. Mentira. Olha pro ladinho, ó. Tá vendo? É lá embaixo, velho. Caraca, peraí, peraí. Mentira. É, mentira. Você já ia pegar o fim do mundo. Me joga na ponte, velho. Vé, vamos parar aqui certinho. Espera aí. Ué. É pra cá a casa aqui, ó. Só que nós temos que dar um jeito de ver como que a gente vai fazer pra descer, tá ligado, velho? Olha lá, ó. A casa lá, tá vendo? Meu Deus do céu. Cadê? Deixa eu ver pra onde a gente pode descer aqui, mano. Ah, a gente vai ter que descer lá na frente ali, ó. Eita, amiga. Tá vendo? Calma aí, rapaz. Acho que dá pra eu ir lá. Não, não, velho. Vem cá. Não, não, velho. Vem cá, velho. Não, velho. Entra no carro aí. Entra no carro aí, meu irmão. Não, velho. Caraca, que ele tá arrumando, velho, mano. Olha que filha da mãe, mano. Você viu? Eu tô paraquedas. Vamos lá, chapéu. Não, vai ter que descer com o jeep lá, mano. Caraca, mano. Que velho filha da mãe, mano. Que de mosquita aqui, meu irmão? Entra, entra já. Fecha a porta que os mosquitos entram, velho. É, boa. Aí. Vai ter que passar ali por baixo, ó. Porque já tem que deixar o Ford Zom brabo parado ali, né? Do lado. É? Ó, segura lá cima a inclinação. Vai, vai descer sim. Ah, agora entendi por que tinha que pegar esse carro aqui. É, por causa disso, ó. O Civic não ia aguentar, mas nem fudendo. Nossa, mano. O Fusk, então, pelo amor de Deus. Olha aqui, velho. Como o carro se comporta bem. Tá vendo? Olha. Você é louco, meu irmão. Olha isso. Será que amortece gostosinho? Olha aqui. Aí, vai passar na água? Então, vai ter que passar aqui na água mesmo, velho. Segura aí, segura aí, mano. Ih, acho que ali é fundo mesmo. Não é fundo não. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Ó. Olha mesmo. Ah, aqui, ó. Tá achando aqui. O bagulho passa tranquilo, mano. Vamos parar aqui certinho, ó. Aí. Deixar bem aqui no esquema, ó. Aí, rapaz. Aí, meu irmão. Quando eu fugir, eu vou alugar essa casa aqui. Essa casa aqui é uma boa pra você vir morar, hein, Chapin. Essa casa da máfia vem atrás de você de novo, hein, mano. Caralho, olha só. Olha, filhazinho, mano. Que coberta... Olha só, mano. Que calma bonita que é, mano. Isso é louco. Aí, a água passando aqui, a correnteza. Ô, velho. Você tá arrumando aí, rapaz? Você tá pescando sem varinha? Oxi, do nada a varinha apareceu. Que varinha é essa aí? É mágica? Essa aqui é a vara mágica da Polishop. Caralho, mas ela é boa. Pega peixe. Ah, não sei, né. Tô tentando aqui. Cara, só faltou o bar aqui, mano. Eu precisava do barquinho aqui, mano. E o paraqueda que eu comprei é o curiqueda. Eu vi, mano. Você pulou o bagulho de asfrau, acionou ali, você ia pôr. Ele aciona pelo ânus. Da hora. Chega aí, Chapin. Olha essa água que tá aqui, mano. Descendo aqui, mano. Que bacana. Na cachoeira. Olha. Olha a mochila aqui, ó. Olha a mochila do velho aqui, ó. Onde ele colocou o bagulho aí? É. Aí a bebida é frio. Temos uma bebida. Olha a cachoeira bonita, velho. Você é louco. Olha isso, rapaz. De madrugada a gente vai ser levado por essa água, hein. De madrugada vai passar um frio. Isso sim, velho. Você tá ligado, né? Olha isso. O cara é maluco. A gente tem uma casa numa cachoeira forte dessa aqui. E é só de madeira. Chega aí, velho. Olha só, meu irmão. Por que tem garagem? Não dá pra subir de carro. Aonde tem garagem, mano? Aqui. Ah, não. Aqui não é garagem, não, meu irmão. Aí mesmo. Tá tirando. Vou dormir nessa cama aqui, hein. Não, essa cama é minha. Você vai dormir na mesa ali, ó. Não, não. Mete de pé, velho. Mete de pé, meu irmão. Sai, sai, meu irmão. Não, mete de pé, velho. Vai, meu irmão. Não vai brigar ainda. Ai, 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 ai. Filha da mãe, velho. Você tá fudido, meu irmão. Você vai ver o que eu vou fazer quando você dormir, meu irmão. Olha só que bacana, velho. Que da hora aqui, família. Bonita aqui, velho. O que tem lá embaixo, hein? Lá embaixo, mano? Lá embaixo tem, acho que, não sei, cozinha. Deixa eu ver. É, uma salinha de estar, né? Olha, rapaz, a água passa ali embaixo, olha. Aqui a cozinha aqui, ó. Fogãozinho pra preparar as coisas pra comer. De novo pra gente chegar, um pão com... Olha, tem até uma TV aqui, meu irmão. Olha que água passa aqui embaixo. Que bacana, hein? É, água passa ali embaixo. Fica me olhando aí da janela aí. Cadê você, meu irmão? Fica me olhando aí, meu irmão. Tô olhando aqui pra frente. Cadê o velho, mano? Ó o velho ali, ó o velho. Que tal, mano? Oxe, ele pulou. Corre, 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 corre. A correnteza ali é alta, mano. Caralho, cadê você, velho? Cadê, velho? Ah, rapaz. Cadê o velho? Ô, velho! Cadê ele, meu irmão? Vou mergulhar. Caralho, velho. Caralho, cadê o velho? Ô, velho, você tá arrumando aqui, rapaz. Meu Deus. Eita, rapaz. Vem embora, meu irmão. Correnteza, vambora, rapaz. Vambora. Você é louco, mano. Ó, vamos lá dormir. Tem muito passeio pra amanhã, tá ligado? E ainda tem outra casa pra gente ir, hein, mano? Nossa, muito forte aqui, correnteza, mano. Vai, meu irmão. Tá forte demais a correnteza aqui, velho. Vai, meu irmão. Aí, caralho. Não pula não, chapinha. Correnteza é muito forte, mano. Nada, mano. Vem, 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 vem. Aí, velho. Hum, rapaz. Tá adentecendo. Vamos lá tomar um banhozinho. Se secar. Assistir uma TVzinha e comer, mano. O título do vídeo é assim. Fui pra cachoeira e levei pica. Sai fora, meu irmão. Vambora, rapaz. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquele like pra fortalecer. Compartilhe os amigos, mano. Vim na cachoeira aqui com o meu pai e com o meu filho, tá ligado, mano? E levei pica. Vai se ferrar, velho. Vamos dormir agora aqui. E amanhã vai ter mais... Vai ter uma continuação melhor disso daqui, mano. A gente vai curtir um pouco aqui. Fazer uma trilha. E depois, né, vai pra outra casa lá pra poder conhecer. Demorou? Então é isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!